Música A comissão especial para acompanhamento das obras de duplicação e revitalização das rodovias RS 509, BR 158 e BR 287 acompanhou o andamento do serviço de saneamento nas ruas Lamartine e Babo e na Avenida Prefeito Evandro Ber em Camobi A gente está passando nas ruas, está acompanhando passo a passo E esse cronograma de obras ainda vai mais ou menos uns dois anos Mas temos absoluta certeza que após esse processo nós temos condições de fazer melhoria também no que diz respeito ao pluvial, no que diz respeito às ruas, ao calçamento Enfim, dar uma qualidade para o bairro de Camobi Também aproveito o momento para pedir à comunidade que não liguem as suas residências porque enquanto não estiver o trabalho todo realizado pode até trazer transtorno para a sua própria casa com o retorno desses dejetos que são produzidos como é o esgoto Então vai ficar as esperas na frente das casas prontas para quando no final da obra fazer a coleta e aí sim o tratamento adequado do esgoto As obras funcionam em três etapas A primeira é a abertura da rede profunda ou rasa A segunda consiste na colocação dos ramais prediais E a terceira etapa é a repavimentação da via pública Participaram da vistoria os representantes da Corsair de Santa Maria Felipe Daltroso da Mota, coordenador de projetos e fiscalização de obras e a engenheira civil Luana de Paula Batista Além do engenheiro fiscal Ricardo Flores A gente sai satisfeito, claro que com a perspectiva de o mais breve possível ser concretizada essa obra